Vou cantar os ananas a curar Vou cantar os ananas a curar Vou cantar os ananas a curar Ao Senhor irei cantar os ananas a curar Porque ele é ananas a curar Vou cantar os ananas a curar Vos ananas a curar Vos ananas a curar Tu és digno meu loco Vou cantar os ananas a curar Vos ananas a curar Vos ananas a curar Tu és digno meu loco Ele fez os céus e a terra Você fará o dia da noite Que os animais e as florestas Ele fez os ananas a curar Ele fez o homem e a mulher Ele fez tudo neste mundo Ele fez os céus e a terra Você fará o dia da noite Que os animais e as florestas Ele fez os ananas a curar Ele fez o homem e a mulher Ele fez tudo neste mundo Vou cantar os ananas a curar Vos ananas a curar Vos ananas a curar Vos ananas a curar Tu és digno meu loco Vos ananas a curar Vos ananas a curar Vou cantar Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Tu és dito meu louvor Vou cantar Osana, Osana nas alturas Tu és dito meu louvor Vou cantar Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Tu és dito meu louvor Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Tu és dito meu louvor Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas